Olá meus caros e bem-vindos a mais uma partida aqui de Battlefield 4, novo canal. Como eu disse, eu vou tentar gravar as partidas que eu jogo. Podem ser que esses vídeos de BF sejam bem curtinhos e não serão muito longos, o que é meio óbvio, foi o que eu disse agora. O que é mais pra ter mais conteúdo ainda? Eu errei todos os tiros, cara. É, vai tomar no cu que mentira, né? Só que não, eu realmente fui merda. Mas eu vou tentar gravar as partidas que eu jogo quando eu sento pra jogar um pouquinho. Olha, eu tirei 50 de vida e ele foi renascido, filho da puta. Porque é coisa que eu jogo e que eu não posto no canal, cara. Tem que postar. Por que não postar? Eu sou o squad líder, caralho. Só que, ó a merda, cara. Ó a merda que tá dando aqui, porque a galera é bem infernética. Quando você joga BF tem que ser meio... Meio infernético, mano. O negócio é diferente aqui. Sacou? Acorda aí, cara. Acorda pra vida, mano. Ah, mano, que... Inferno. Minha mira tá muito ruim, cara. Por que se foi um two bag? Não foi um two bag, né? Porque se foi um two bag, eu vou ficar puto. Bora. A galera nem tá muito viciada aqui, mano. Porque normalmente é pior. Eu que tô errando mesmo os tiros. Vamos lá, vai. Oh! Mira, 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 mira. Ó o que foi, viu? Minha mira foi boa, cara. Só que não deu... Não teve jeito, cara. Dessa vez não teve jeito. Ó, acertei o cara de novo aqui. Pô, o cara não morre. Caralho, temos controles. Caralho. Caralho, tem que ser daqui, mano. Se eu ficar parado, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Ó, ó, ó. Ó o ruim, ó o ruim. Dando aqui. Aê, matei um. Eva, matei alguém. Tem um cara ali, mano. Só que ninguém matou ele. O foda da Famas, cara. Eu tô usando muita Famas porque ela é meio escrota pra caralho. Meia babaca. Porque ela tira muito de vida e ela atira muito rápido. Ai, cara, tem muita gente ali. Corre, desgraçado. Corre. Tem todo mundo aqui, velho. Normalmente eu acho legal usar a EK. Só que a Famas, cara, ela é muito, filha da puta. Quando você chega no one-to-one com o cara, sabe? Você chega na treta, mano, oh, mano. A treta é tensa. O negócio é tensa, o barato tá louco. Tá porra. Só que... Só que, só que... Um monte de cara lá, velho. Só que eu não vou acertar ninguém. Com a Famas não rola. Com a Famas que eu tenho. Eu não matei ninguém. Matei um cara. E foi uma merda. Lembrando uma coisa. Eu não enxergo tão bem assim, sabe? Isso é um problema também. Eu tô pegando bandeira, velho. Que porra que eu tô fazendo aqui, mano? Não quero lá, velho. Não quero lá, velho. Gente. Que violência. Opa. Ô, meu desgraçado. Me renasce com granada, é isso? Lindo. Sou bonito do inferno. Eu não vejo o desgraçado, sabe? Olha aí. Que porra de reflexo é esse? O que tá acontecendo? Eu tô dentro com o reflexo de fora. Uou. Fui comido por trás. Merda. Tá, deixa eu trocar de arma. Eu não tô gostando muito de usar a Famas aqui nessa locker aqui. A Famas funciona muito bem. Qual que eu tava jogando? Não era essa daqui, caramba. Qual que era? Vamos de AEK. A minha AEK tava tensa aqui. Eu liberei um monte daquelas paradas e bala. Escrota, mano. Mano, aquelas armas, filho da puta. Não dá, mano. Não dá. Ganha assistindo. Vou tentar, velho. É. Pera aí. Quem me reviu? Onde eu estou? Quem sou eu? Preciso ficar perto dessa porra. Desse kit médico, velho. Minha velha tá lá embaixo. Eu já tô de AEK. Já é pra ser mais... Mas, filho, de onde você veio, rapaz? Você é fantasma? Que porra é essa? Você é... Você é da lenho, mano? Que porra de inferno. Tem que guardar tão de nuvem. Porra. Ah, mano. Pelo menos esse cara tem nome massa. Tem inferno de pessoa. Capeta. Em forma de gente. Tinhoso. Coisa ruim. Tem um monte de... Tem gente aqui, mano. Matei? Mano, essa foi... Muito... Cagada em... Não era pra acontecer, só. Tem gente aqui. Tem gente aqui. Eu tô vendo as tretas. Tô vendo os barulhos. Tô vendo os barulhos. Olha o cara aqui, mano. Tem outro cara aqui, mano. Olha o outro. Pronto. Tá nois. Eita nois. Vou pegar os primeiros propósitos. Minha mira tá melhorando. Tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando. Minha mira não é ruim, cara. Só que... Os caras são melhor, velho. Os caras são bons, velho. Na moral mesmo. Tipo... Sei lá. Isso, cara. E fica no meio do campo, vai. Ótimo. Porra, né? Boa pra caralho. Fica aí de boa. Nem se preocupa, não. Porque nem vai dar nada, né? Isso também fica assim parado, que é ótimo. É uma ótima ideia. Espera a granada, que é outra ótima ideia. Tem um kit médico aqui, não tem? Tem um kit médico. Esses filhos. Coigri. É, não deu. Dessa vez não deu. Cara, meu... Meu KD é sempre assim, né? Tipo, seis, seis, oito, oito, nove, nove. Nunca melhora essa porra. E o Skr-H é uma arma meio... Skr-H. Bleh. Ah, AEK. É uma arma meio assim, sabe? Mataram o cara. É uma arma assim. Meio que todo mundo usa, sabe? Nessas ocasiões de domination e tal. Se bem que é o segundo vídeo que eu tô postando aqui, né? Domination e Operation Locker. Meio... Meio igual, né? Gente, cadê... Cadê todo mundo? Eu só tô vendo o Nego correndo. Caralá, cara lá. Quase, 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 quase. Nego tá lá, Nego tá lá. Nego tá vindo, Nego tá vindo. Filha da puta. Cadê o Shot? É só pra ficar esperto. Es... Pra eu ficar esperto também, né? É pra eu ficar esperto. Caralho, velho. Que porra. A gente vai ganhar. Olha, rapaz. Que coisa. Epa, deverei lanterna. Puta. Lanterna de AIK. Puta, a galera vai ficar... Os caras vão ficar nervosos. Opa. Morreu. Renasce ao ser... Ou não, né? Pô, o cara veio lá dali, mano. Falando, velho. Não fica querendo renascer os caras. Caralho. Ganhou já, basicamente, né? Basicamente, a AIK rolou mais hoje aqui. Porque a AIK, ela... Eu acho que ela tira mais? Não, eu acho que ela tira o mesmo, se não me engano. O problema da AIK mesmo é que ela... Sei lá, qual que é dela? A cadência dela é menor, não sei. A equipe venceu. É tudo que eu sei. E eu não sei que ordem eu vou postar esse vídeo, né? Vocês podem ficar muito frustrados se vocês virem esse vídeo antes do que vai liberar depois. Vai ter um videozinho aí de scam, vai ter Assassin's Creed, vai ter Fallout, vai ter as porra toda. Então fica tranquilo, não me bate, não me xinga, não, obrigado. Eu preciso jogar mais, cara. Eu vi um escrito falando assim... Porra, quando eu vi o Kai jogando, eu tava nível 10, agora eu tô nível 150. Gente, eu não jogava Battlefield. Ah, meu, cadê? De neutro. O senhor neutro do inferno. Eu não jogava Battlefield, eu não jogava mesmo. Eu comprei o jogo, joguei uns 5 partidos, fiz umas lives falhadas do inferno e não joguei mais. Agora eu jogo mais. Não bem, mas eu jogo mais. Eu tento mais, entendi. Esse é o lance. Ok, em Zavod aqui... A gente tá em Zavod, já carregou a fase. Em Zavod eu vou de fã, mas, cara... Zavod é uma fase que não tem longas distâncias, saca? Já mataram os negros aqui? O nego não descansa mesmo, hein? Mano, eu matei um. Deixa eu renascer os caras aqui, mano. Falhou? Falhou. Falhou mesmo. Porra, cara, os caras só morrem, mano. Renasce, safado. Renasce aí, mano. Renasce aí, velho. Tem mais aí, tem mais. Mais um cara aqui. Carrega essa porra dessa fama logo, mano. Eu costumo lá ficar muito parado no BF antigamente. Agora tá bem menos. Será que dá merda? Não dá merda, por favor. Ai. Sai daí. Porra. Você tinha ali na mira, cara. 5 barra 0, tô em primeiro, olha só. Aqui, famas rola demais, cara. Aqui, não. Os avodos. Vavod. Vavod. Melhor o nome de fase ever. Velho, sempre tem uns fio da puta aqui parado, mano. Segurando essa porra dessa base. Mocado no inferno. Tem uns broad aqui, né? Tem uns broad. Olha só. We got pontos. Os fio de satanás aqui, mano. Caralho. Ah, não deu. É, mas foi um reda-shot. Sempre morro com uns caras. Não, não deu nada, velho. Valeu, 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 valeu. Cê é de boa, mano. Cê é... Opa, o cara aqui, mano. Ah, mano. Pô, não viu o cara mocado no meio da floresta? Né? Das plantas. O cara plantou ali, mano, os negócios. Caralho, as plantas, mano. Preciso ficar mais... Espierto. Tá feio, mano. Não tá noz. Tá, tá, tá. Tem nego aqui. Tem nego aqui. Parece que com esse... Ajuda? Caralho, hein? Eu nem peguei aqui, ó. O cara lá, o cara lá, o cara lá. Morreu. Morreu. Cadê você, mano? Eu não vi o cara. Porra, fantasma, hein, mano. Porra, nem vi o cara, mano. Na moral. O cara veio e fez assim, ó. Deu. Que, às vezes, é muita merda na tela. Eu não vejo, cara. Eu não enxergo os caras. Onde é que fica nessa base, né? Porra. Você vem pra cá, você toma de primeiro. Tem que ver que tem alguém aqui, porque tá devagar, viu? Se não tivesse alguém, teria parado. Ah, velho. Ah, velho. Não, não, não. Mano, para, mano. Para, 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 para. Circula, 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 circula. Circula, não fica parado, pô. Cadê o cara, velho? Me de cover, rapaz. Faça um favor pra todo mundo. Eu tô com 25 de vida. Puta que pariu, velho. Se cura, imundiça. Se cura. Os caras vindo aí. Os caras vindo. Fala, bicho. Te salvei, meu filho. Não vem, não. Me agradece. Esse deve ser o Anus a mim. Ah, cara. Ah, que isso, mano. Porra. Esse cara da aula, hein, mano? Cara, é passo pra tudo quanto é fucking lado. Eu não sei de onde caralhos está vindo a pessoa aqui. Minha vida tá baixa. Tem nego aqui, tem nego aqui. Tem nego aqui porque o negócio não tá subindo. Ó o cara aqui, mano. Não, granada. Não era a faca, caralho. Não. Eita, nós. É, é, é. É, tá abalado o negócio aqui. Tá abaladão aqui. A gente tá perdendo. Nossa, estamos perdendo. Cara, a fama é uma merda de longe, cara. Não, fodeu, fodeu. Tô carregando ainda. Eu preciso parar de avançar e carregar. Preciso, tipo, mocar, carrega e sai. Carrega. É por isso que eu acho fama foda, cara. Ela é boa pra matar pra caralho. Ela mata muito rápido. Você sai numa treta direta, assim, você ganha. Só que. Grandioso, porém, é que pra carregar ela é uma merda. Cara, você foi na cagada mesmo, hein. Nossa, você viu só que bosta, cara. Ó, dois anos depois, você tá com a arma carregada. Tinha que ter como melhorar isso aí, mano. Porra, mas você, você, você mancada, hein. Valeu, obrigado. Ai, me renasce com 20. Puta merda, velho. Não quer, deixa morrer logo. Seus merda. Mentira, vocês não são merda. Vocês são gente boa. Só que, porra, não renasce com 20, não, velho. Na moral, é mancada. O cara tá de EK, velho. Ah, velho, tá tomando de EK. Vamos trocar, velho. Eu comecei a dar umas... Morrer, porque eu não tô mais lá dentro. Aqui fora, eu só tô morrendo. Tem que ver que eu não tô acertando os caras na face. E na face que vai. Na face os caras morrem. Na face os caras falecem. É, ó. Porque se eu recebo ajuda, vai tomando o cuno. O cara tira 50% de vida do cara e não, é. Você ajudou, mano. Deixa o cara lá, velho. Agora o cara sumiu, sei lá. Deve estar vindo pra cá, desgraçado, certeza. Ah, essas tretas na floresta é foda também. Os caras não spotam ninguém, velho. Ó, ó. Os caras estão tudo lá embaixo, velho. Essa treta... Ah, mano. Você não morreu, mano? Olha isso, cara. 9 de vida, mano. Filha uma carniça, cara. Aí, tô me fudendo aqui. Isso é o maldito do inferno. Maldito do inferno. O cara não basta ser maldito. Ele tem que ser do inferno. Puta merda. Essa foi a pior, hein, Kaique. Tira no pilar, vai. Não dá nada, não. Tá que pariu. Morre todo mundo. Vai carregar essa merda. Arr. Nossa, velho. Que tal? Porra. O cara lá, mocado. Na escuridão das trevas lá. Só na espreita esperando... ... ... ... Os alheios para serem possuídos aqui. Que isso, gente? Não tem nem aqui. Fudeu. Ah, mano. De onde? O cara tava... ... ... ... ... ... ... ... Como que eu tô? Ih, que... Para de ir na cena, men. Tá nervoso. Esse cara só narra assim, né, cara, velho? O cara tava mal bom. Ah. Acho que é frustração batendo. Aí você começa a jogar mal. Aí sabe como as coisas começam só... Aí, ladeira abaixo. Só... ... ... ... ... ... ... ... ... Começar a comer... Isso não está bueno, ó. Vamos consertar isso aí, cara. Isso está... ... 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 Ele foi lá e me matou. Porque eu sou burro. Duas marronas. Jogos barros. Nossa, não chitava um. Se bem que nosso time inteiro tá uma bosta, né? Ele tá ajudando muita coisa. Porque esse cara anda tudo junto. E me assusta no começo assim já. Tá feliz, cara? O que foi? Ganhou o brinquedo? Como é que foi? Grosão. Que arma de arma é essa? Sabe a arma que você nunca usou? Você desbloqueou e falou. Nossa. Nem vou usar isso aí, né? Nem deve ser bom. Ah, o cara aqui, mano. Que isso, velho? Por que você tá deitado, mano? O que tá acontecendo, velho? É um negócio assim que eu não entendo o que acontece. Ah, cadê? Eu tô em quinto, cara. Nosso time é bosta. Olha só. 193 pessoas. Eu também não sou bom, mas o nosso time inteiro... Quando o time inteiro é que nem eu, é foda. Perdemos. Pois bem, acho que depois de uma partida meia-meia, eu vou ficando por aqui nesse vídeo de BF4. É, foi bem. Foi bem bosta. Eu matei uns caras, rolou um frenezinho ali onde eu tava bem. Aí eu comecei a ficar bosta. Ah, no final eu não sei o que eu fiz. Eu não fiz nada. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo de BF4. Iberia M16 A4. Uou! Temos uma arma aí nova, hein? Arma boa. No próximo vídeo eu testo. Tá bom? Então eu fico por aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Quem quiser jogar junto, comenta aqui embaixo. Me adiciona na Orang. É Black Kyle. É isso aí. Falou, gente. Tchau.